Agora nós vamos ao vivo acompanhar uma live que está sendo concedida neste exato momento pelo governador do estado do Piauí, Wellington Dias. Ele se encontra agora, lá no estado do Rio de Janeiro, onde participa de um encontro com governadores brasileiros com o único objetivo. Vamos acompanhar. Estamos variando em posições diplomáticas e posições comerciais porque o troço realmente é estável. Então, é por isso que nós estamos falando de produção nacional. Se nós não tivermos produção nacional, como temos hoje no Butantan e na Fiocruz, nós não vamos ter condição de vacinar em massa o nosso país. Mas o senhor acredita no prático de que a gente se preocupa com essa decisão? Só que essa decisão preocupa, o senhor acredita no quanto a vontade? As decisões, elas sobem e descem. Da mesma forma que a situação é instável, as decisões acompanham a decisão estável. É claro que a decisão da Índia e até a justificação do governo da Índia é que lá a situação se agravou perante o seu povo. Mas ela quebrou o cronograma. Nós tínhamos a previsão de 4 milhões em maio, recebemos 2 e não tem mais a previsão dos outros 2 milhões. Em abril eram 4 milhões, também provavelmente não vamos receber. Qual foi a estratégia que tiramos aqui? Como o contrato brasileiro é com a AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, com um contrato no Reino Unido, o que nós estamos agora é que tem que cumprir o contrato. Então nós vamos atuar juntos nesse sentido. Informacia brasileira, o Congresso Nacional com o Congresso Nacional do Reino Unido, ou seja, Fiocruz junto com a AstraZeneca, todos numa mesma direção. Qual o objetivo? Aqui a gente tem a entrega, o cumprimento com a entrega em março, aqui tem o cumprimento com a entrega em abril. Isso aqui a gente está contando como certo? Olha, nós vamos fazer isso no primeiro contrato. Na verdade, houve um rompimento de contrato bilateral e foi em prejuízo. O que nós estamos alegando? Nesse instante, o Brasil vive um momento especial. É como diz a própria Organização Mundial da Saúde, o epicentro, o epicentro da pandemia no mundo. Tem ainda o risco, por conta da proliferação de muitas variantes que se espalham, não apenas dentro do Brasil, mas do Brasil também para outros lugares do mundo. Então, esse é o argumento que queremos tratar para garantir as condições do cumprimento. Senador, o senhor veio buscar respostas aqui para essa questão de como enfrentar a pandemia nesse pior momento. Passar uma estratégia, saber como fica o cronograma de vacinação. O senhor conseguiu essas respostas? Então, veja só, de hoje o que é que a gente sai daqui? A gente sai, como disse aqui o ministro, entre vacinas da AstraZeneca e vacinas do Butantan com condições de alcançar aí o número de aproximadamente 25 milhões de doses. O que é que nós estamos querendo? Ampliar. Ampliar com o cumprimento desse contrato com a Índia, ampliar com o cumprimento do contrato com a Organização Mundial da Saúde, que também tem próximo de 3 milhões de doses para entregar, de 1.995.000 para agora. Só que nós estamos querendo também trabalhar com a Organização Mundial da Saúde. Amanhã haverá uma agenda da GAVE, que é esse Conselho do Consórcio de Países. E a proposta é que o governo brasileiro, com também todo o nosso apoio e convidado para participar amanhã também, é para que a gente tenha com a diplomacia brasileira um apelo à OMS, dada a realidade do Brasil, inclusive de antecipação dos 9.100.000 doses, que a gente possa receber a metade agora em março, outra metade em abril. É o que nós vamos trabalhar. O governo federal aceitou coordenar esse processo todo? O governador do estado do Piauí, Wellington Dias, participa agora no início da tarde desta segunda-feira de uma reunião no estado do Rio de Janeiro. No início desta live, você conferiu uma fala do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O objetivo é tratar sobre essa questão de mais doses de vacinas para o Brasil. Como foi dito pelo governador Wellington Dias, neste exato momento, somos o epicentro da pandemia do novo coronavírus a nível global. Por isso, então, os esforços para se garantir uma imunização em massa da população brasileira já para os próximos dias. Lembrando que estamos vivenciando a nível nacional o que chama-se de uma segunda onda de contágio do novo coronavírus. Como foi dito na coletiva que está sendo transmitida ao vivo pela página oficial do governador Wellington Dias no Instagram, nós temos uma quebra de contrato com a empresa, na realidade, o Laboratório Serum da Índia, que realmente focou, disse ao Brasil que não iria entregar as doses de AstraZeneca à vacina de Oxford, que era prometido para o nosso país, visto que a Índia também sofre graves consequências da evolução da pandemia do novo coronavírus neste exato momento. De acordo com o Laboratório Serum, a Índia preferiu resguardar para si as doses de vacina, visto que a Índia é um país com mais de um bilhão de habitantes. O governador Wellington Dias é o representante do Fórum de Governadores Brasileiros para o assunto de vacinas, por isso que ele tem realmente falado com grande propriedade a nível nacional e vem se destacando nessa questão de negociação entre o Ministério da Saúde e também laboratórios internacionais que se comprometeram a entregar, a fazer o envio de doses para o Brasil. Obrigado.